Muito bom dia! É uma alegria muito grande estarmos juntos com a Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro na sua Escola Bíblica Dominical. E nesse período nós estamos estudando o Evangelho de João e o tema do nosso estudo hoje é o início do fim, a chegada a Jerusalém. E eu quero convidar você a fazermos um passeio junto com Jesus ali em Betânia, vivenciarmos essa experiência maravilhosa com o Senhor. O texto áureo escolhido para o dia de hoje está no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos de número 25 e 26 que diz assim, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor. Te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus mantinha um relacionamento de amizade com aquela família. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que Jesus se hospedava na casa deles, vivenciava experiências maravilhosas com Ele. Esse texto, o capítulo 11 e o capítulo 12 do Evangelho de João, nos chama a atenção o Jesus que cuida de pessoas, o Jesus que está no meio de pessoas, que vivencia experiências maravilhosas com pessoas. Estamos, cada vez mais, nos isolando em nós mesmos. As redes sociais que deveriam, junto com a tecnologia, aproximar as pessoas, está distanciando as pessoas. E aí eu quero te fazer um convite. Olhar para Jesus, o Jesus que está ali na casa de Lázaro, Marta e Maria. E olhar em como está a sua vida. Quantos amigos você tem? Como é que você tem olhado para as pessoas? O capítulo 11 do Evangelho de João, nos mostra Jesus. Jesus presente, Jesus vivenciando experiências tremendas. Jesus então recebe a notícia. Jesus estava um pouco distante. E aí então, está ali no versículo de número 3, as irmãs de Lázaro mandam o seguinte recado para Jesus. Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Eles mandaram o recado avisando Jesus. Lázaro está doente, por favor, venha estar com a gente. Precisamos da sua ajuda. Precisamos do seu socorro. Mas Jesus ainda não era aquele momento para ele marcar a sua presença na vida daquela família. Marcar presença num sentido assim maior. Porque Jesus já tinha uma presença no coração daquelas pessoas. Jesus tem estado presente no seu coração. Ele era convidado daquela família. O texto continua nos dizendo no verso de número 5. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O amor no sentido de intimidade. Porque Jesus me ama. Jesus te ama também. Porque se não fosse assim, não teria morrido ali na cruz, no Calvário, no meu lugar e também no seu lugar. Mas Jesus então demorou alguns dias para poder ir ali para a Betânia, para a casa daqueles irmãos. Quando Jesus está se aproximando, avisam a Marta e Maria. Jesus está se aproximando. Jesus está chegando. Mas Lázaro já fazia três dias, três dias que havia morrido. E agora? Como é que ficam as coisas? Afinal de contas, a morte faz parte da história da vida. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar e não nos levar para vivermos eternamente na sua glória, enfrentaremos a morte. Mas a morte traz dor, a morte traz sofrimento para aqueles que ficam. A saudade. Nós não aceitamos a morte porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados por Deus para a vida, vida abundante, vida eterna. Então, quando se fala de morte, vem tristeza, vem choro. Muitas vezes tem pessoas que até dizem assim, eu não quero conversar sobre esse assunto. Aquelas irmãs estavam vivenciando a experiência do luto. O seu irmão tinha morrido. Lázaro estava morto. E aí, então, no versículo de número 21 do capítulo 11 do Evangelho de João, Marta diz a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que confiança em Jesus. Que segurança em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas aí eu também posso olhar para essa expressão de Marta e considerar o seguinte. Meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. Já pensou? Se fosse desse jeito que ela tivesse falado. Mas eu creio que não foi assim. Talvez ela tenha dito para Jesus assim, Olha, se o Senhor estivesse aqui, Nós estaríamos tomando um café com meu irmão. Porque eu creio no seu poder. Eu creio no seu milagre. E eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que imaginamos. E aí, então, Jesus vem com aquela frase que vem ecoado pelos séculos. Quando Jesus vira para Marta e diz E aí, quando eu vejo a resposta de Marta, Eu vejo que era muito mais do que um cafezinho de um relacionamento de bate-papo. Jesus discipulava aquela família. Jesus ensinava aquela família. Jesus falava da glória da vida eterna junto com aquela família. Porque senão, Marta não daria essa resposta. Eu sei que ele ressuscitará nos últimos dias. Eu sei que você ressuscitará quando Jesus Cristo vier buscar aqueles que são seus. Vier buscar a sua igreja. Eu sei que eu vou ressuscitar para morar na glória com o Senhor. E aí, Jesus, então, olhando com muito amor e muito carinho para Marta, Ele diz Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus está falando aqui, de lá na frente. A ressurreição quando Ele vier buscar o seu povo, a sua igreja. Mas Jesus também está dizendo para ela que Mantenha a esperança porque eu posso fazer muito mais agora. E aí, Jesus continua E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerás. Crê nisso? Essa pergunta, Jesus, é interessante esse diálogo de Marta e Jesus. Porque Jesus fica, um fica conversando com o outro. E nesse diálogo, perguntas são feitas de um para o outro. E eu fico tentando imaginar como é que estava o coração de Marta. E eu não sei se você daria a resposta que Marta deu, que está lá em João, capítulo 11, verso 27. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando eu olho para essa declaração de Marta, essa declaração de Marta, ela vem recheada de confiança, ela vem recheada de esperança, mas principalmente de fé. Alguém que tinha fé em Jesus Cristo. E aí então, depois de toda aquela experiência, vem Maria. E Maria se lança aos pés de Jesus e novamente nós vamos ouvir o mesmo discurso. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O versículo 35 é considerado o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. As lágrimas de Jesus não eram a capacidade dele poder ou não poder ressuscitar Lázaro. Não, não era isso não. Jesus chorou porque ele estava vendo o sofrimento daquelas irmãs. E também o sofrimento de milhares e milhares de pessoas que no decorrer dos séculos precisam enfrentar a experiência do luto. Jesus chorou porque estava vendo a condição humana. A condição humana no sentido mais claro. Ele é a vida. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou verdade, eu sou vida. Quem não tem Jesus está morto. No aqui, agora e eternamente. Quem conhece Jesus como Cristo e Senhor, recebe vida. Vida em abundância no aqui e agora também. Porque a vida eterna começa a partir do momento que você confessa que Jesus é Senhor, que Jesus é seu Salvador. Então a gente continua caminhando com essa experiência de Jesus e algumas coisas eu quero destacar ainda com você. Jesus chega à porta do túmulo e diz, tira a pedra. Aquilo que você pode fazer, Deus vai te orientar. Ele vai te dar a ordem, mas quem vai fazer é você. Jesus tira a pedra. E a experiência ali, foram pessoas tirando a pedra. Mas antes de tirar a pedra havia uma relutância. Afinal de contas, já faziam três dias que Lázaro tinha morrido. A situação poderia ser de um cheiro desagradável, horrível. Mas Jesus diz, tira a pedra. Ao mesmo tempo, quando eu olho para aquele grito de Jesus, Lázaro, Lázaro, vem para fora. Sai daí de dentro. Jesus não entrou na sepultura. Jesus mandou que Lázaro saísse porque Jesus é vida. E quando Lázaro saiu, ele ainda estava com os pés, com as mãos atadas em faixas, o rosto envolto num pano. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Versículo de número 44, João capítulo de número 11. Jesus olha para aquela experiência e diz, vamos embora, ajando Lázaro, anda rápido. Talvez as pessoas tenham ficado de boca aberta até conseguirem entender o que estava acontecendo. Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque Jesus estava ali. A vida estava ali. Hoje, talvez eu ou você não iremos ressuscitar depois de morto. Mas uma coisa eu te garanto. E temos um lugar preparado pelo Senhor. Para que no dia do Senhor, possamos ressuscitar e habitarmos eternamente com Ele. Morarmos eternamente com Ele. Jesus está no início do final do seu ministério terreno. Jesus está indo para Jerusalém, está vindo para cá, indo para a Betânia. E Jesus está vivenciando experiências maravilhosas, mostrando para a humanidade. Que do mesmo jeito que Marta e Maria estavam ali. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nós não precisaríamos estar passando por isso. Hoje, você pode ter uma certeza. O Senhor Jesus Cristo está aqui. O Senhor Jesus é a nossa companhia. É o meu companheiro. É aquele que te acompanha. E aí, então, mantém intimidade com o Senhor. Vivencie experiências maravilhosas com o Senhor. Ainda nessa caminhada de Jesus, antes, nesse momento, chegando em Jerusalém, para já chegar ao momento da sua crucificação. O momento em que Ele, o Senhor da vida, Ele que é a vida, haveria de morrer por meu pecado e o seu pecado. No capítulo 12, ainda, do Evangelho de João. Nós temos um jantar, um momento, assim, de confraternização. E Maria e Marta estavam servindo. Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então, Maria toma um vaso de um perfume preciosíssimo. Um bálsamo de nardo puro. E quebra, ungindo o Senhor Jesus, já o preparando para a sua morte. E aí, quando eu vejo, depois de três dias que Jesus havia morrido, quando as mulheres estão indo lá no sepulcro, não precisava. Maria já tinha feito isso antes. E aí, a minha pergunta a você. É como é que nós estamos olhando para Jesus? Maria ofereceu o que ela tinha de mais precioso. Maria ofereceu o que ela tinha de melhor. O que você tem oferecido para Jesus, o Cristo? De que maneira você tem se portado diante do Senhor? Os discípulos consideraram que a atitude de Maria tinha sido um desperdício. Afinal de contas, com a desculpa de cuidar dos pobres, disseram Por que você estragou esse perfume, ungindo Jesus? A gente poderia vender tudo. A gente poderia pegar esse perfume e vender. E aí, então, fizeram até o cálculo. Daria em torno de 300 denários. Mas Jesus respondeu Deixe-a em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. E fica claro o que diz o versículo 8 Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ou seja, quando eu olho para o versículo 8 do capítulo 12 do Evangelho de João, Eu aprendo com Jesus que devemos cuidar uns dos outros. A palavra pobre aqui poderia ter várias conotações, mas ser da família de Deus, pertencer ao corpo de Cristo, ser a igreja do Senhor, é cuidar de pessoas, é gente cuidando de gente o tempo inteiro. É para isso que nós fomos chamados, para uma vivência de comunhão. Não tem como mantermos comunhão com Deus se não temos comunhão com pessoas, se não mantemos comunhão com os irmãos. Quando eu olho para toda essa caminhada de Jesus, no Evangelho de João, capítulos 11 e 12, eu quero te fazer um convite. Primeiro, busque ser amigo de Jesus. O próprio Jesus diz, você vai poder ser meu amigo, se me obedecer, se eu fizer o que eu mandar vocês fazerem. Então, seja obediente ou seja a Jesus Cristo. Busque uma experiência de amizade com Jesus. Em segundo lugar, confie que o Senhor Jesus tem um milagre preparado para a sua vida. Agora esteja pronto a fazer a sua parte. Tire a pedra, desate as faixas e vivencie a experiência de vida em Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é vida, Jesus gosta de alegria. Então, seja uma pessoa que valorize a vida, a vida eterna, que começa no aqui e agora, que você tem em Cristo Jesus. E em quarto e último lugar, como Maria, que ofereceu aquele bálsamo de nardo puro, ofereça o teu melhor para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele espera de você, Ele espera receber de você o teu melhor. porque Ele nos deu o que a salvação, mas Ele nos deu o de melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Jesus, para nos resgatar, para nos dar o perdão, Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo para que nós, nesse dia, pudéssemos dizer, eu amo o Senhor Jesus Cristo, eu quero servi-Lo e eu tenho a certeza que Jesus, que é ressurreição e vida, haverá de me ressuscitar para a vida eterna, para viver eternamente com Ele na glória. Então, fica o meu convite a você. Declare que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Declare que nós temos um lugar preparado pelo Senhor para vivermos eternamente com Ele. E ofereça, ofereça sempre o seu melhor para Jesus. Então, vamos continuar caminhando com Jesus no Evangelho de João. Vamos continuar olhando para tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo. Porque o próprio Jesus fez uma promessa. Aqueles que serão meus discípulos farão as obras que eu faço e ainda farão maiores. E é uma das, o maior milagre que o Senhor Jesus tem operado na vida de todo ser humano é a salvação. Então, que Deus abençoe o seu dia. Que você possa vivenciar experiências maravilhosas com o Senhor nesse caminho, nessa vida que o Senhor preparou para você. vamos orar? Obrigado, Pai de amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. E obrigado por podermos estar compartilhando da tua palavra. Nós te agradecemos a Deus porque um dia Cristo Jesus ali no Calvário se entregou por causa dos meus pecados, pelos nossos pecados. E agora, nós te suplicamos que sejamos testemunhas vivas do teu amor a todos que nos cercam e que tenhamos um dia, um dia muito abençoado na tua presença e que possamos estar reunidos como Igreja do Senhor anunciando, adorando, louvando, glorificando o teu nome porque é em Cristo Jesus que nos reunimos agora. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.